Vamos continuar falando das celebrações de Páscoa por conta do decreto que proíbe eventos em todo o estado. Esse ano as celebrações religiosas da Páscoa serão realizadas sem público nas igrejas. Algo realmente muito diferente. Vamos acompanhar. Na Igreja Matriz de Blumenau, as celebrações serão transmitidas ao vivo pela internet através do site oficial da Catedral e por uma emissora de rádio. As missas serão ministradas pelo Bispo Dom Rafael Bernaski. Na realidade atípica, a pandemia fez com que a humanidade entrasse num outro ritmo e isso atingiu também a forma de celebrarmos. Pelo menos dentro da história recente, a gente não tem uma informação de que desta forma tenha acontecido. Como os fés não poderão estar presentes na igreja, o tradicional Lava Pés, ritual sagrado da Ceia do Senhor, nesta quinta-feira, acabou sendo cancelado pela diocese. Na noite de hoje, quando Jesus deixa-nos o mandamento do amor, ele dá-nos esse exemplo, lavando os pés dos discípulos. Mas esse rito este ano não vai acontecer. Teremos a celebração da Santa Missa, mas sem um Lava Pés. Na Igreja Luterana do Espírito Santo, as celebrações de Páscoa também serão transmitidas por uma emissora de rádio e através das redes sociais. Os cultos vão ser exibidos nesta sexta-feira e domingo, ambos às nove horas da manhã. Nós aqui há tempo já estávamos pensando em chegar nesse ponto de fazer transmissão também de cultos. E só que são coisas que vão ficando. Agora todo esse momento, essa conjuntura apressou algumas coisas. As canções que serão exibidas durante as celebrações de amanhã e domingo estão sendo gravadas agora pela manhã por esse grupo de voluntários que veio até a Igreja do Centro aqui para tornar as celebrações ainda mais emocionantes. Nós não temos aqui o coro do Espírito Santo, não temos aqui o grupo instrumental, não temos hoje o coro infantil. Realmente convidamos pessoas para então fazer junto com a gente o momento de canto. E a gente respeita que o número de pessoas está abaixo de dez pessoas. A gente respeita também o distanciamento, porque é importante. Isso tem a ver com o nosso cuidado, o cuidado de si mesmo e o cuidado da outra pessoa.